A minha primeira experiência com o Sebrae foi através do Empretec. E através dessa experiência foi quando eu conheci a Chef Lutia em uma feira gastronômica em Aguiarnópolis. E através disso hoje eu estou apresentando os meus produtos aqui na rota gastronômica do Bico do Papagaio. E é uma felicidade e uma responsabilidade estar aqui segurando essa placa. O Sebrae é muito importante. O Sebrae traz a estrutura para a gente que a gente precisa. Então a ideia é levar um pouquinho de cada um de nós aqui para o Brasil todo. Poder ir falar assim, Araguatinhos, as mares do Rio Araguaia, no Bico do Papagaio, Itaqui. Vem para cá, vem conhecer nós. Sim, é um privilégio muito grande poder participar e de ter o apoio do Sebrae sempre com a gente, incentivando. Ah, o Sebrae é incentivo, é força, é companheirismo, é parceria. Participando dessa alta gastronômica, essa parceria com a Prefeitura, Sebrae, empresários, principalmente na área da gastronomia. E assim, é uma alegria imensa alavancar a economia do município. Quero parabenizar o Sebrae por essa parceria com os nossos municípios. Isso nos orgulha bastante, nós que somos dessa região. Nós que participamos sempre do trabalho, do desenvolvimento e torcemos pelo desenvolvimento dessa região do Bico do Papagaio. A Rota Gastronômica Sabores do Bico, ela é uma divulgação de um trabalho que o Sebrae está desenvolvendo com 25 empreendimentos do ramo gastronômico aqui da região do Bico do Papagaio. Todos esses empreendedores, eles trabalham produtos naturais e desses produtos eles fizeram pratos maravilhosos, que todos podem conhecer através do catálogo Rota Gastronômica Sabores do Bico. A Rota Gastronômica vem para que, em uma ação com os municípios, em uma ação com outras entidades, a gente possa fortalecer a economia dessas regiões e assim tornar esses ambientes mais atrativos, com um atendimento cada vez mais especializado e um produto cada vez melhor. Música 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 Música